Boa tarde, meu nome é Luísa e eu sou membro da Comissão Organizadora da Biosemana PRJ. Gostaria de agradecer a presença de todos. Esse ano éramos para estarmos fazendo a 24ª edição da Biosemana de forma presencial e isso não foi possível. Mas, para manter o evento vivo, nós passamos nesse novo modelo online e já estamos na nossa penúltima palestra da Biosemana Virtual. Então, esse é um espaço online com várias palestras fornecidas pelo Instituto Luiz Atkins Sartori. Queríamos agradecer muito ao Instituto por nos permitir realizar esse evento. E também a gente vai fazer a nossa primeira Biosemana completamente virtual, que vai começar dia 20. Já temos evento no Facebook, podem ir lá botar o que vocês vão comparecer. E aqui na tela a gente vai ter um QR Code para que vocês possam fazer doações ao Instituto. e assim eles podem continuar apoiando eventos incríveis como a Biosemana. Então, Johnny, vou passar a palavra para você. Olá, boa tarde. Meu nome é Johnny Manuel. Eu também sou membro da Comissão Organizadora da Biosemana PRJ. Gostaria de dar boas-vindas a todos a mais uma palestra da Biosemana Online. E gostaria de lembrar a vocês que, durante a palestra, vocês podem estar comentando as suas dúvidas e questionamentos aqui no chat do lado do YouTube. Teremos aqui conosco presente o Marcelo, que é diretor científico do Instituto Luiz Atkins Sartori, para responder, no final da exibição da palestra, essas dúvidas. Nossa palestra de hoje tem como palestrante o doutor Daniel Simberló, que é professor da Universidade do TNC, do Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva. A palestra discutirá a relação entre patógenos humanos e a pandemia atual, e a área de invasões biológicas. Então, agora, com a sua voz, para o Marcelo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Johnny. Boa tarde, Luísa. Muito obrigado, mais uma vez, pela presença de todos vocês. Espero que seja uma boa palestra. O doutor Daniel Simberló, para quem não conhece, ele é um dos principais nomes de ecologia, principalmente na área de biogeografia e biologia das invasões. Ele tem um dos artigos que foi citado entre os 40 mais importantes da ecologia, que foi oriundo da tese dele de doutorado. E, após isso, ele teve uma série de discussões com Jared Diamond a respeito da biogeografia de ilhas, a teoria de MacArthur e Wilson, que ele testou no doutorado, e depois eles tiveram uma série de desavenças científicas. E foi muito frutífero para o ramo da biologia da conservação e para a biogeografia de ilhas. Depois, ele começou a seguir a carreira para invasões biológicas, que é o que ele segue hoje. E hoje ele é o editor-chefe da principal revista de invasões biológicas e vem trabalhando nessa área há muito tempo. Então, eu gostaria de, novamente, agradecer a todos vocês, em nome do Instituto, Luísa Pinsartori, para quem não sabe, não acompanhou as palestras anteriores, a gente está completando 10 anos esse ano. E peço para que quem quiser, tiver mais interesse em conhecer um pouco acerca do Instituto, todos os nossos projetos estão na nossa página e nas nossas mídias sociais, vocês podem acompanhar um pouco mais, mas sempre com o objetivo de incentivar novos cientistas na área de conservação. Então, a gente tem diversos projetos. Um deles é patrocinar a vinda do palestrante internacional da BioSemana, que esse ano vai ser virtual. Mas a palestra está confirmada e vai ocorrer no dia 20 de julho. E vai ser excelente, porque tem muito a ver com o tema que a gente está vivendo hoje. Então, eu gostaria de passar para o vídeo do Daniel Ciberloff. E após a apresentação do vídeo, eu vou estar aqui, que, na medida do possível, eu vou tentar responder as perguntas. E, se a gente não souber, a gente passa para ele as perguntas de vocês e, eventualmente, depois, a gente interage com vocês. Muito obrigado a todos e bom vídeo. E aí, eu sou Dan Ciberloff. E aí, eu estou falando de você da Universidade de Tennessee. Em meu 2014 Luisa Pinho Sartori Lecture, I talked about biological invasions as a conservation issue. E hoje, eu estou convidado para participar em BioSemana 2020. E eu gostaria de continuar com essa theme, e eu estou falando de biological invasions e relacionamento com a Covid-19 virus e a human pathogens, geralmente. First, let me share my screen. OK. Let's see. So, as I mentioned in my 2014 Sartori Lecture, Charles Elton is often considered the father of modern invasion biology in his famous 1958 book, The Ecology of Invasions by Animals and Plants, which, by the way, has just been reissued in a new edition with various addenda and updates. Anyway, in this book, he discussed in some detail human pathogens like influenza or bubonic plague, just along with pathogens of other animals and of plants, simply as biological invasions. The other harbinger of modern invasion biology was this paper by Marston Bates in 1956, Man is an Agent in Spread of Organisms. And as you can see here, the whole first section of his paper is about microorganisms, primarily human pathogens, which he viewed simply as biological invasions. In my 2014 Sartori Lecture, I explained how modern invasion biology really began in earnest with the SCOPE project of the 1980s. SCOPE is the Scientific Committee on Problems of the Environment. And they began a project in 1980 that engaged many, many scientists scientists around the world in studying biological invasions as an ecological and environmental problem. And many of the products of this 1980s project discussed human pathogens as biological invasions. For example, the North American volume in 1986 had a whole chapter by Dobson and May on invasions by pathogens and parasites, mostly about human pathogens. The Global Synthesis volume in 1989 had a chapter by Mark Williamson on models of invasion that were primarily epidemiological models based on, again, on pathogens, especially human pathogens. In this century, we have many invasion science books now and many of them talk about pathogens of humans as invasive species. For example, Invasive Species in a Changing World has this chapter by McMichael and Buma on human pathogens as invasive species. Wouter van der Weyden and his colleagues wrote an entire book that basically puts biological invasions in the framework of human pathogens and their spread with many examples of both bacteria and viruses. In 2013, there's a book largely from the sociological and political framework of biological invasions that had a whole chapter on emerging infectious disease and diseases and many other discussions within the book on human pathogens as biological invasions. In 2012, with my colleague, Marcel Regmonic, we published an encyclopedia of biological invasions that has entries not only on human pathogens but on vectors of human pathogens as well as, of course, pathogens of animals and pathogens of plants. So the idea of pathogens and human pathogens in particular as invasive species is well established from the outset of modern invasion biology. in 2006, the Ecological Society of America published a position paper on invasions and recommendations for at least United States policy. And I'd like to read this one section of it here. We are not addressing human diseases in this paper but we do consider management and policy response to diseases as an instructive example for responses to other invasive species. The activities of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the CDC, are especially relevant. The processes of emergence of human diseases are often the same as those for other invasive species including wildlife diseases which we evaluate here. Indeed, many parasites affect both humans and many other domestic animals and wildlife species. The management and policy responses to disease therefore offer a touchstone for evaluating current societal responses to other invasive species. So in other words, the Ecological Society of America position in 2006 was that research on human diseases could inform the rest of invasion biology but they didn't seem to see inspiration as being a two-way street from invasion biology to policy and management on human invasive species. Several authors since then have lamented the fact that invasion biology and research on human diseases have remained quite disparate. most recent of these papers is this one in Press in Trends in Ecology and Evolution by Nunez et al. And it was a paper published last year in the Royal Society Open Science by Ogden et al. pointing to this largely disparate literature on human diseases on the one hand and the rest of invasion biology on the other. And you'll notice here and it's also in the Nunez paper that they call for viewing both of these phenomena, human infectious diseases and biological invasions as part of the One Health collaboration. And in fact, just last month there was an article in a leading Spanish newspaper by Montserrat Villar who is a prominent invasion biologist pointing to the same thing, that these are all really parts of the same process and we should be viewing them as part of the One Health initiative. What is the One Health initiative? Well, this is an initiative that began in 2004 to unite the fields of human health, wildlife health and invasion science as one field because they're really all looking at phenomena that interact with one another and they should be and the processes themselves are identical and they should be studied together. I should point out also that coordination, quick availability of information has to be better because often what happens in one field really directly affects the other. So, for example, as it happens, SARS coronavirus 2, COVID-19 pathogen affects humans primarily and often lethally but it also affects cats for example and some wildlife diseases for example West Nile virus affect other species primarily West Nile virus affects birds but they can also have huge impacts on humans. So, we're really dealing with the same sort of issue in all of these cases. I've been particularly interested in early detection and rapid response and in fact I co-edited a special issue of the journal Biological Invasions of which I'm editor-in-chief on early detection and rapid response with a particular focus on the United States and I guess with respect to early detection and rapid response two things have struck me about how invasion biology and public health could inform one another as COVID-19 unfolds the pandemic globally the first thing has to do with the early detection part of early detection rapid response I could not help but notice as this pandemic unfolded at the really rapid availability of information on where COVID-19 was occurring and we had almost daily maps showing the spread of this particular invasive species this human pathogen and this was pointed out in a very recent paper in Biological Invasions by Bertelsmeyer and OLEA that this is really an amazing example of early detection and availability of the data from early detection so real scientific collaboration I noticed a pretty similar thing with the rapid availability of information on the Zika virus in 2015 and 2016 very recently the Secretariat of the U.S. Invasive Species Council which is a federal entity studied this very issue of how to get information out there and rapidly and one of the key findings and in fact it's in this paper I cite here by Rieser that I'll envisioning a National Invasive Species Information Framework one of the key findings is that often information is gathered early by various federal state and other entities but often it's not rapidly shared or made readily available usually because there's no real mandate or policy to do so it's not that people don't want to share information there's no network or central entity that does this and this point was made in the 2006 policy recommendations of the Ecological Society of America and it's again made here in this National Invasive Species Council report my own interaction with this sort of fragmentation of invasive species reporting is with a program that's not very well known outside of the people that participate in the program the U.S. of Agriculture has for many years had something called the Cooperative Agricultural Pest Survey which is an annual field survey held in all the 50 states in the United States that detects insects and other non-native species that are potentially of high risks to agriculture but that aren't here yet in the United States and the program is managed by state committees and a regional committee and a national committee and the program is really the second line of defense in preventing establishment of invasive species the first line defense is keeping them out in the first place or border security and this program employs hundreds thousands of people and uses traps and lures to survey for pests that target certain plants like forestry trees or crop pests or a whole group like nematodes or woodbores or bark beetles or mollusks for the past several years here in Tennessee we survey for 15 insects that either are woodboring beetles or that specifically attacks trees in the genus of oak Quercus because these are important to the economy of the state and so these data are gathered laboriously and then they're transmitted to the National Agricultural Pest Information System which is managed by Purdue University in Indiana and they can be accessed through the National Agricultural Pest Information System if the system permits it the data legally owned to the state that enters the data and some of the data are shared in a public platform but the basic data which species have been found and which haven't cannot really be readily accessed they're not entered into any network of all the data on locations of all non-native species which is a real tragedy because these are the kinds of data we need in order to track the spread of invasive species with respect to the rapid response part of early detection rapid response I call your attention to this paper in the January issue of a special issue on early detection rapid response of biological invasions about what's really needed and this is called an incident command system and here is the you see the diagram of how this should operate and this report specifically points that you need an incident command system to coordinate information flow and analysis to coordinate decision making communication among responders and to the public for an implementation for an emergency response in the case of an invasion which must be responded to very urgently the report even includes a long section on preparedness and planning and that is having a structure and necessary supplies and tools ready and how to move them quickly the report doesn't specifically give an example but I immediately thought of the Australian response to the invasion of Caribbean black stripe mussel in Darwin Harbor in northern Australia in 1999 is a really good example of how this whole rapid response works it was first detected in late March of 1999 within one week the Australian government had determined by diving the exact location in the in Darwin Harbor of the Caribbean black stripe mussel and that it was restricted to three marinas a national task force was established within two weeks and there was an immediate quarantine of the harbor and immediate checking of the 26 ships that had left the harbor since the discovery and very quickly also the 400 ships that had been in the marina since the likely invasion which was guessed to be maybe six months previously and within two weeks the task force had added 187 tons of liquid bleach and seven and a half tons of copper sulfate to the regions around the three marinas and killed every living thing and since then the native species who all have planktonic larvae have recolonized the harbor and the Caribbean blackstripe mussel has never been seen again and so I thought about this idea of an incident command system and particularly the need for an incident commander who is well informed and understands the situation and a communications officer who is responsible for communicating among the different entities and communicating to the public and this again is a person who is very well informed and has expertise in the area and as I looked at our response in the United States and the response in Brazil it was almost the antithesis of what's really needed the incident commander was an ill-informed politician and and this incident commander himself served as the primary communications officer to the public with mixed messages and factually incorrect information and set a very bad example by personal behavior in how to deal with this so it really was actually the antithesis of what's needed in responding urgently and correctly to an invasion and I hope that one take home message from this entire sorry episode is that we do this correctly the next time so again thank you for the opportunity to address you and I hope that your biosimana 2020 is a great success goodbye so que podemos começar a sessão de perguntas né começando aqui com um comentário em que falaram assim que não entenderam o conceito de One Health e pediram para você discorrer um pouco mais sobre ele para ver se pode fazer um esclarecimento tá bom vou tentar assim tem algumas pessoas que trabalham no Brasil especificamente com esse conceito várias pessoas muito da área de saúde trabalham e que envolve saúde animais em geral então por exemplo a Marcia Chame da Fiocruz a Marina Galvão Bueno também trabalha com esse conceito ele basicamente é um conceito que percebe que determinados problemas que a gente tem sobretudo relacionados à saúde humana e à saúde animal são problemas que não são só lidados por uma única área da ciência então a ciência para atingir um resultado para ter uma ação conjunta para atingir um melhor resultado final porque se só alguma área trabalhar o problema tende a continuar acontecendo por exemplo é o caso do Covid o Covid é um caso que é emblemático nisso porque ele é uma zoonose ele veio de um animal transmitido para os humanos e depois se espalhou como uma pandemia então o conceito de One Health ele implica que a gente tanto trabalha com a questão da saúde humana no controle da saúde humana mas também nesse entendimento de onde veio esse esse vírus qual animal que veio qual a relação do homem com esse animal que tipo de coisa que a gente tem que fazer para que a gente fique menos suscetível para que esse tipo de fenômeno continue acontecendo a Fiocruz tem inclusive um sistema que chama-se GEL que monitora tenta monitorar a saúde em tempo real então ele recebe a partir de aplicativo de telefone celular e as pessoas podem comunicar por exemplo um animal morto e aí é referendado por diversos especialistas e isso depois eles mapeiam então por exemplo o controle de algum tipo de doença como a febre amarela isso funcionou muito bem vamos para a próxima pergunta agora é a pergunta aqui do Lucas Martins ele fez uma pergunta um pouquinho grande vamos lá a possível criação de uma rede de monitoramento de doenças emergentes no Brasil poderia estar sendo prejudicada considerando o cenário atual de desmonte dos órgãos públicos relacionados do meio ambiente doenças emergentes ou mesmo pragas agrícolas como no caso apresentado com certeza teve uma palestra do programa de pós-graduação em ecologia da UFRJ que está gravada inclusive depois se vocês quiserem vocês podem assistir da Márcia que é de Harvard é uma professora de Harvard eu falei sobre ela na semana passada ela ela falava justamente sobre essa questão do desmonte da área ambiental que levou ao aumento dos casos de malária em alguns pontos da Amazônia então isso com certeza vai afetar porque a gente tinha uma rede relativamente a gente tinha um sistema de monitoramento dessa questão de pandemias e zoonoses que por conta da redução orçamentária certamente está sendo afetada não sei o quanto não sei se isso não é minha área de acompanhamento mas imagino que esteja sendo afetado sim a próxima pergunta é da Ananda ela perguntou você considera que há uma falta de ênfase na detecção de espécies invasoras que não afetam diretamente humanos ou a economia se sim o processo de conservação das espécies ameaçadas é dificultado? Bom o conceito de espécies invasoras é que ela tem um potencial grande de aumentar muito o tamanho populacional num curto espaço de tempo eu não sei se eu entendi bem a pergunta da Ananda mas ela fala de negligenciar as espécies que não influenciam tanto a saúde humana como a economia bom aí é um pouco complicado porque de fato elas devem ser negligenciadas de algum ponto porque você não tem um monitoramento tão eficaz as que afetam economicamente são muito mais relevantes por exemplo a gente tem o caso dos javalis que é uma espécie invasora que afeta lavouras economicamente falando atividades que são afetadas diretamente pelo javali tem que ser feita uma força tarefa grande para que aquilo pare de acontecer o javali por exemplo teve invasão em diferentes pontos teve um trabalho de um aluno lá do laboratório ex-aluno do Fernandes que mostra justamente que o javali teve vários pontos de invasão então não foi uma única dispersão um único ponto de dispersão foram vários no Brasil isso parece então aí isso fica muito difícil de você conseguir conter esse problema no caso de espécies que são invasoras e normalmente elas afetam economicamente ou a saúde é difícil eu pensar numa que não afete eu realmente essa parte eu desconheço mas imagino que não afetando ela acaba sendo negligenciada porque ela não está levando a efeito nenhum prático ali de toda forma espécies com potencial invasor que tem potencial invasor em geral elas levam algum efeito seja econômico ou seja de saúde então tem inclusive uma área tem uma parte da UCM que é a Organização Internacional para a Conservação da Natureza que trata justamente sobre as espécies com maior potencial de invasão e quais são os efeitos econômicos e ecossistêmicos e de saúde que eles podem levar então por exemplo os porcos interagem com outras espécies nativas como é o caso do queixado e do cateto os porcos eles depredam um monte de plantação então esses porcos os javalis são um dos dez com maior potencial de invasão tem o mexilhão dourado que foi citado pelo Simberloff e o caso da Austrália é embremático como é que eles resolveram o problema mataram tudo que tinham tiraram tudo então assim em geral leva a problemas econômicos então Marcelo fizendo um comentário aqui que podemos abrir com uma discussão interessante porque pode ser uma visão mais pessimista ou não o comentário foi do Jean Venturi duvido que as respostas do Brasil se compare com as da Austrália ou Nova Zelândia especialmente para organismos aquáticos bom é complicado porque eles estavam ali naquele ponto eles estavam muito localizados eles descobriram que aquele mexilhão estava em uma área muito localizada de todo o território australiano então foi mais fácil conter obviamente que é mais fácil conter o problema quando ele está começando então se você sabe a origem dele sabe que ele está começando e tem um potencial grande de invasão você consegue conter isso em geral o Brasil costuma ser bem sucedido nesse ponto mas por exemplo tem certas às vezes sobretudo para organismos aquáticos às vezes é muito difícil você conseguir saber que está começando o problema quando você já percebeu ele já está alastrado por exemplo as espécies que vem por água de lastro de navio por exemplo coral sol ele se tornou um problema gigantesco aqui na costa fluminense e outras áreas do Brasil se tornou um problema gigantesco porque justamente você saber a origem dele é muito difícil e aí quando ele já estava alastrado hoje em dia tem um programa que é muito promissor que é o projeto coral sol que justamente é de monitoramento e contenção da expansão do coral sol mas é muito difícil esse tipo de monitoramento não é fácil é preciso um investimento massivo em pesquisa sobretudo de acompanhamento e monitoramento em tempo real para que justamente se saiba às vezes a gente tem bons resultados com isso sim mas de fato várias espécies de importância comercial até mesmo no Brasil tem potencial invasor como é o caso que eu falei dos queixados agro-africano eles são colocados aqui intencionalmente e aí depois eles acabam virando um problema porque a truta todos esses são espécies que foram colocados aqui intencionalmente para virar para fins comerciais e depois viram um problema mas o Brasil tem monitoramento relativamente bom tem boas pessoas na área tanto na parte aquática como na parte terrestre o difícil às vezes é conseguir de fato recursos para conter o problema quando ele está começando temos mais uma pergunta aqui do Hugo ele perguntou o seguinte vide a complexidade da biologia de invasões e a dimensão do Brasil seria importante ter uma entidade à parte específica para isso ou entidades como Ibama e ICNBio seriam o suficiente entidade à parte para monitorar as invasões eu acho que sim bom assim na verdade tem vários vários órgãos diferentes não só Ibama e ICNBio porque esses seriam de fiscalização são mas tem vários órgãos como eu mesmo citei aqui a Márcia Chami ela é da Fiocruz da Fundação Oswaldo Cruz tem várias por exemplo a a Marina também é da Fiocruz tem a Fabiana Rocha que é da ICN do Conservation Planning Specialist Group enfim tem as pessoas que trabalham com porcos o Carlos Salvador esse que eu citei ele é da Caipora lá de Santa Catarina então tem diferentes grupos que atuam em parceria com o ICNBio e com o Ibama no intuito de tentar gerar informações para que essas invasões sejam contidas no caso do Brasil por ser um país quase continental e ter uma área grande isso tem um lado bom e um lado ruim tem mais pela teoria da biogeografia de ilhas que foi testada pelo Cimberloff na prática tem mais chance de animais por dispersão ao acaso ocuparem aqui a área por outro lado como tem muito mais espécies aqui há uma chance menor dessas espécies virem a de fato vingar só que com a alteração do 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 território né dos ecossistemas naturais o que acontece é que a gente tem aquele a gente já discutiu nas semanas anteriores a gente tem esses ecossistemas mais uniformes e aí isso facilita a entrada de invasores como é o caso por exemplo dos gafanhoto lá agora que estão ali na região da Argentina Uruguai e Rio Grande do Sul eles entram por quê? porque tem uma monocultura gigantesca e aí você tem uma proliferação enorme de uma mesma espécie que é praga e aí eles viram justamente eles invadem o potencial invasor então por exemplo no caso de Itaipu teve um caso clássico com o mexilhão dourado então que eles é uma área também que foi alterada e o mexilhão ocupou aquela todas as turbinas de Itaipu o mexilhão ocupou então enfim é muito difícil botar a responsabilidade toda pra cima do ICMBio e IBAMA na verdade é a responsabilidade de todos nós enquanto sociedade de tentar monitorar isso e os pesquisadores estão gerando dados que atuam em conjunto a gente tinha essa rede de monitoramento muito eficiente pra várias áreas então o mamíferos é relativamente bem conhecido a questão do potencial invasor das espécies e tem sido monitorada só que de fato conter o problema quando ele já está grande como é o caso dos javalis os javalis é um problema no mundo inteiro e aí falaram da Austrália da Nova Zelândia a Nova Zelândia também tem problemas de invasão de espécies por exemplo o mink o mink que é um mustelídeo invadiu e extinguiu várias espécies de aves tem inclusive alguns alunos que foram aqui do laboratório estão indo trabalhar lá na Nova Zelândia justamente com reintrodução de espécies que foram extintas por essa entrada dessas espécies invasoras então sobretudo ilhas que é o caso da Nova Zelândia e Austrália e outras ilhas como o Guam essas espécies foram extintas porque tem o que a gente chama de ai como é que é ai agora me fugiu a palavra em português mas é como se fosse a inocência insular os animais não estão acostumados com o predador é o caso por exemplo do tilacino o tilacino foi extinto porque as pessoas davam marteriação delada na cabeça dele ele não entendia que o homem era perigoso para ele então várias espécies com potencial invasor acabam ocupando ilhas e as ilhas são muito menos adaptadas o continente em geral consegue suportar melhor isso então o caso do Brasil de ser um país continental nesse ponto a chance da extinção da nossa espécie a não ser que ela seja muito restrita a uma determinada área é menor o problema que a gente tem a chance dela se alastrar por todo o continente quando o continente do nosso território está todo afetado como é o nosso caso então esse monitoramento é fundamental mas não só feito pelos órgãos ambientais mas também em parceria com os pesquisadores e entidades não governamentais que fornecem os dados que vão então tem os planos de ação que existem para a conservação de várias espécies leva em consideração a entrada de invasores biológicos e aí é um plano que é tanto da parte governamental mas também da área de pesquisa é uma coisa que é integrada justamente esse One Health que a ideia lá atrás integra saúde meio ambiente e saúde animal e zoonoses integra tudo com uma ação conjunto o plano de ação é a mesma coisa só que integra áreas diferentes para a conservação de um determinado taxon então por exemplo a questão dos queixadas catetos outros ungulados tem plano para ungulados tem plano para a conservação de arirã de onças todos levam em consideração essa movimentação dos organismos na paisagem e também consideram por exemplo a movimentação de invasores que potencial pode ser presas por causa dos predadores ou como pode ser também problemas por causa de espécies que estão muito ameaçadas eu espero não sei se eu fui muito confuso se foi por favor vocês podem falar que eu repito tento encurtar é um tema complexo não é muito simples então Marcel temos mais um comentário podemos criar uma discussão em cima que é do Lucas Martins é complicado tratar do tema de invasões com a sociedade no geral só ganha visibilidade quando se relaciona problemas econômicos os problemas biológicos tendem a ser negligenciados nas notícias é bom isso de fato obviamente que quando afeta economicamente ganha muito mais importância em termos de divulgação na mídia mas as invasões biológicas se a gente levar para o contexto que o ecossistema sadio ele é isso tem sido estudado e por exemplo eu trabalhava com lontras no meu mestrado doutorado e aí tem um estudo que saiu recentemente na Science o pessoal do laboratório até vai rir porque eu só falo dele agora e aí ele ele fala justamente que a presença das lontras marinhas costeiras ali na região da Califórnia e Canadá leva a um aumento de ganho per capita das pessoas que vivem nessa região ainda que para as pessoas que são envolvidas diretamente com a captura com a pescaria de oriço do mar elas essas pessoas são mais afetadas porque a lontra come o oriço principalmente bom mas aí voltando ao tema da invasão biológica a gente tem que debater com a sociedade tem que mostrar a importância da gente ter um ecossistema sadio com as espécies todas e que a entrada de invasores se for um ecossistema desequilibrado pode levar a consequências de perda daquele ecossistema inteiro por exemplo a retirada de um predador de topo por exemplo leva algumas espécies a se alastrarem um monte porque os predadores de topo tendem a regular pela regulação top down obviamente que eu não vou entrar muito mais em detalhes sobre isso o Fernando dá aulas e aulas sobre isso mas é muito curto o tempo mas é só para tentar mostrar que alguns predadores desempenham esse papel top down e eles regulam as populações de presas ou seja se sai o predador o ecossistema fica desequilibrado e aí uma população que não era invasora ela estava ali ocorrendo normalmente mas ela ganha o potencial de se alastrar muito e extingue as outras então o ecossistema fica muito empobrecido isso foi um trabalho do Robert May interessantíssimo com Estrela do Mar bom mas aí voltando a questão das invasões que é o tema da palestra esse tema é muito relevante porque às vezes economicamente é importante aquela espécie estar ali por exemplo as trutas as tilápias mas elas causam um efeito ecossistêmico gigantesco que a longo prazo economicamente eu tenho certeza que vai ser um problema o negócio todo é a gente conseguir comprovar para aquela pessoa que pensa no curto prazo que é o lucro econômico instantâneo que ela vai ter com a entrada daquele ganho de colocar truta ali ele vai ter um ganho um input de recursos mas no longo prazo o que isso leva então a gente tem que ter um estudo e aí a ciência está aí para mostrar que de repente a entrada de truta ali no ecossistema leva a extinção de várias outras e aquele rio que está ali do lado do tanque de truta deixa de existir só vai ter truta ali no meio não tem mais as espécies nativas que seriam importantes por exemplo para comer mosquito as larvas de mosquito que são aquáticas deixam de ocorrer e aí economicamente lá na frente vai ser um problema de saúde pública só que o cara não está pensando na hora que ele está falando esse debate com a sociedade de fato essa conversa que a gente tem aqui nas últimas isso a gente tem que mostrar esse resultado tem que mostrar o que é debatido na academia para que essas pessoas consigam tomar decisões diferentes temos mais um comentário que a gente pensou que poderia gerar uma certa discussão que é o comentário da Brisa ela falou o controle de espécies carismáticas também não é bem aceito pela sociedade como os saguis aqui no sul por exemplo então a gente pode chegar e ter uma certa discussão sobre como a reação da sociedade acaba influenciando nisso o caso do saguis é interessante eu vou deixar ele mais para frente eu vou começar falando de um caso que é emblemático que é problemático que é fácil de ver que são os hipopótamos do pó não sei se vocês conhecem a história mas tem Pablo Escobar foi um traficante muito importante nos anos 80 e 90 basicamente foi ele que começou a exportar cocaína para os Estados Unidos e aí ele ele tinha uma fazenda chamada Senda Nápoles e tinha um zoológico lá então ele importou zebras hipopótamo quando ele foi preso a primeira vez e depois ele foi morto aquela Senda Nápoles ficou abandonada e tinha uns hipopótamos que lá ficavam eram quatro vocês estão me vendo? Ah, então tá bom então eu vou a história dos hipopótamos do pó então eles saíram dessa região dessa fazenda desse zoológico e ocuparam um ambiente ali na na Colômbia e aí o que ocorre que naturalmente eu ia falando que eles eles são limitados pela temperatura e pela seca e nesse ambiente da Colômbia é úmido é uma floresta tropical úmida e aí eles estão eles estão se alastrando eles eram quatro hoje em dia já são mais de 30 e o povoado da Colômbia tem um é um carinho extremo por esses hipopótamos o problema é que eles já estão começando a gerar problemas no ecossistema porque imagina são animais enormes que defecam um monte depredam toda a vegetação marginal e tem um risco enorme que as pessoas não se dão conta que eles atacarem pessoas hipopótamos são territorialistas então teve um caso de a morte o problema é que ninguém quer esses animais nenhum zoológico está querendo receber porque está todo mundo cheio de hipopótamos e aí o problema é que esses animais não tem para onde ir translocar esses animais é caríssimo e aí então o governo colombia a sociedade ali a comunidade local quer então esses problemas de invasão então voltando aos micos estrelas o mico estrela é o seguinte eles ocupam uma área que originalmente era ocupada por outros micos que estão extintos por exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro o mico leão dourado e um outro mico que é parecido com esse mico estrela que ocorre hoje em dia então ele ele é ruim se a gente considerasse que teria o potencial do mico leão voltar para cá ou o outro mico voltar que é o mico da serra escuro mas não é o caso que a gente tem aqui a gente não tem nem o mico leão dourado nem o mico da serra escuro então ele acaba desempenhando um papel ecológico que complementa que como é que não é complementa que compensa a falta desses outros animais que seriam importantes para a manutenção do ecossistema então é obviamente que ele é um problema ele está se alastrando ele veio do nordeste está ocupando todo o sudeste do Brasil mas por outro lado ele acaba desempenhando um papel importante no desempenho de algumas interações ecológicas muito obrigado Marcelo então eu estarei fechando agora a sessão de perguntas e respostas gostaria de agradecer ao Marcelo que disponibilizou o seu tempo de estar com a gente hoje aqui queria agradecer a todos os participantes que estão assistindo essa palestra maravilhosa e agradecer principalmente ao Instituto Luísa Pinsatore por estar sempre conosco Marcelo gostaria de fazer alguma consideração falar alguma coisa eu só gostaria de agradecer pedir desculpas pelos problemas tecnológicos esses são inerentes a minha a minha capacidade de interação aqui mas eu gostaria de agradecer novamente a vocês a Biosemana pela oportunidade que a gente está discutindo e a vocês todos que estiveram presentes aqui essa oportunidade que a gente está tendo de ver esses oito nomes proeminentes em conservação antes da Biosemana para depois via Biosemana que vai ter certamente mais um monte de discussão relevante é muito importante então eu gostaria novamente de pedir para que vocês acessem o site do Instituto Luisa InstitutoLuisa.org.br e lá vocês podem saber um pouco mais dos nossos projetos e saber como que nós funcionamos eu agradeço a todos novamente e até quinta-feira então eu queria agradecer a todos que estão aqui né infelizmente nosso tempo já está acabando e falar que o nosso pico de visualizações hoje foi de 142 pessoas muito bom né e avisar que quinta-feira a gente vai ter a nossa última palestra dessa Biosemana Virtual com parceria com o Instituto Luisa Pinto Sartori cujo título vai ser As consequências da pandemia para a conservação de tigres na Índia então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e visitar o nosso site e também seguir a gente nas nossas redes sociais arroba Biosemana FRJ e também o Instituto o arroba Instituto Luisa e eu acho que é isso também no Facebook temos já o evento da nossa Biosemana Virtual então muito obrigada a todos Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal